Léxa, mostra esse poder, irmão Alô, Sapequinha! Canta comigo, vai Sapequinha, mostra esse Vai, novinha, bota pra fermer Eu fiz esse banho pra você Mostra o que tu gosta Bota essa bunda pra bater Bate, bate, compreensão Bota essa bunda pra descer Bota essa bunda pra descer Bota essa bunda pra Bate, bate, compreensão Bota essa bunda pra Não faz descer Descer, bundão Sente-se grave Eu quero ver, Jô Eu quero ir com vontade Você não sabe Mas vai acelerar Sério? Cadê? Cansou? Acelerou já? E sabequinha, mostra esse poder Vai, novinha, bota pra fermer Eu fiz esse banho pra você Mostra o que tu gosta de fato Bota essa bunda pra bater Bate, bate, compreensão Bota essa bunda pra descer Então faz descer Descer, bundão Bota essa bunda pra Bate, bate, compreensão Bota essa bunda pra descer Então faz descer Descer, descer, bundão Sente-se grave Eu quero ver, Jô Vem com vontade Duvido, aguenta Você não sabe Mas vai acelerar Desce Desce que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Desce que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Eu quero ver Sapequinha, mostra esse poder Vai, novinha, bota pra fermer Eu fiz esse banho pra você Mostra Mostra o que tu gosta de fazer Vai, 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 vai Tchau, tchau.